Nem só de loucuras digitais vive a CIES 2018. No pavilhão dedicado aos automóveis, tivemos também os carros-conceito. Um bom aperitivo do que em breve poderemos ver nas ruas. Depois de muito mistério em torno de seu conceito elétrico, a Kia usou o evento para revelar, enfim, o Niro EV Concept. Aqui, o que chama mais atenção é a autonomia prometida, 383 quilômetros com apenas uma carga. Para não pegar nenhum pedestre de surpresa, o veículo combina câmeras, tecnologia de reconhecimento e alto-falantes e transmite as informações no display integrado à grade dianteira e por alerta sonoro. Na Toyota, os destaques ficaram por conta da série Concept Eye, representadas por veículos que têm em comum o uso de inteligência artificial para reconhecer as emoções do usuário e aprender sobre suas preferências. Como? Bom, dentro dessa cabine futurista, o sistema faz uma leitura de expressões, ações e até do tom de voz do motorista. Ampliando o conceito de mobilidade, o Concept Eye Ride foi pensado para facilitar a independência de pessoas com algum tipo de limitação, como cadeirantes e idosos. Além de autônomo, o veículo prevê praticidade no acesso ao interior e ainda leva uma cadeira de rodas. A alemã Mercedes-Benz mostrou a versão-conceito de uma nova geração para o Smart, que já tinha dado as caras no último Salão de Frankfurt. A promessa é que ele deixará de ser apenas um minicarro engraçadinho para ficar à frente de um serviço de veículos compartilhados. Totalmente autônomo e elétrico, tem capacidade para dois passageiros, mas caso eles não queiram interagir, dá até para subir um vidro entre os bancos e garantir privacidade. Um democar da Mitsubishi Electric também atraiu olhares. A base é o Emirai 4, conceito de mobilidade inteligente mostrado em Tóquio. Por meio de uma interface homem-máquina, ele é capaz de reconhecer o motorista por voz. O demonstrador permite a operação de várias funções do veículo por um botão intuitivo acoplado ao enorme painel no console central, que fornece imagens claras do ambiente ao redor do veículo em 3D. Agora, para quem quer um pouco de realidade, tem o Nexo da Hyundai. SUV movido à célula de hidrogênio, o modelo puxará a fila de uma linha de produtos ecologicamente corretos, que está sendo preparada pela marca sul-coreana. O carro tem autonomia máxima de nada menos que 800 quilômetros. E a promessa é que o sistema de reabastecimento das células de combustível seja feito num tempo incrivelmente curto. A marca aproveitou para comunicar sobre os sistemas de assistência ao motorista, incluindo alerta de tráfego traseiro com monitoramento, sistema controlador do carro na faixa com acompanhamento do carro à frente e uma tecnologia que conecta o carro à rodovia e controla automaticamente sua velocidade. Obrigado. Obrigado.